Quando eu entro em campo e vejo a bola, eu me sinto como se estivesse brincando. Dediquei toda a minha vida ao futebol, porque realmente eu amo futebol, eu gosto de futebol. Não tem comparação. Deus foi muito generoso para ele. Deu muitas coisas para o Pelé. Um gol de Pelé! Um gol de Pelé! Até o mundo acabar, não vai ter outro Pelé. Não vai ter nada parecido com o Pelé. Eu acho que o que eu tenho que fazer é unir. Nunca dividir. Ló! O Edson já era quem chorava, quem sofria. E, no entanto, o Edson é a base do Pelé. E, no entanto, o Edson é a base do Pelé. E, no entanto, o Edson é o qual a Bela.